Chegou a hora de conhecermos o time Woman Fighters. King é uma lutadora vestida de forma brilhante em roupas masculinas. Ela luta com seu próprio estilo Muay Thai Kickboxing. Aproveitando-se do seu próprio físico, ela é especializada em uma variedade de chutes. Ela é reconhecida como a líder entre os lutadores do sexo feminino. Ela também é proprietária do bar Illusion. Mai Shiranui é uma Konoshi e sucessor do estilo Shiranui, das artes ninjas. Seus adversários estão à mercê de seus movimentos graciosos e vestuário fascinante. Usando grandes leques como armas, seu estilo de luta consiste em flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha. O futuro do seu relacionamento romântico com Andy está em sua mente. Alice quer ser como Terry Bogard. Alice pegou seu próprio estilo de luta dos combatentes reunidos no sul da cidade. Apesar de ainda áspero, seu físico excepcional e sentido para a luta será formidável com o tempo. Ela é conhecida por sua personalidade alegre e um tanto irresponsável. Apesar de dor 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 de dor. Aberra é uma alienação entre os lutadores do macho de dor. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau!